Essa briga aqui pelos nossos estudantes, mas também pelos nossos professores que ficam sobrecarregados com tudo isso. Então, só para fechar que eu sei que a gente está aplicando... Você acompanhou a reunião da Comissão de Educação que está apreciando projetos de lei que estão na pauta da reunião de hoje. E agora acaba de ser aberta aqui no plenário a reunião extraordinária da manhã de hoje. Aqui ao meu lado a minha colega Andréa Zaguri que vai fazer conosco aqui os comentários sobre essa reunião que tem na pauta três vetos parciais do governador do estado, Romeu Zema. E nesse momento o deputado Mauro Tramonte vai realizar a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Segunda sessão, desculpe, legislativa ordinária da vigésima legislatura em 16 de abril de 2024. Presidente, deputado Tadeu Martins Leite e deputado Leninha. Às 17 horas e 9 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Deputado Zé Laviola, segundo secretário, a DOC, procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda fase da reunião. Em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que, suscita a questão de ordem, o deputado Gil Pereira, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Kleber Carneiro, ex-deputado desta casa. Clíber Carneiro, após homenagem póstuma, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o veto número 10, barra 2024, seja apreciado em último lugar. Anunciada a discussão, em turno único do veto número 8, barra 2024, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria, o deputado João Magalhães, que emite seu parecer. A seguir, vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa acordam seja recebido o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando o adiamento da discussão do veto número 8, barra 2024, após o que a presidência profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. Neste passo, é mencionado o requerimento submetido à votação e aprovado. Anunciada a discussão, em turno único, do veto número 11, barra 2024, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria, o deputado Tito Torres, que emite seu parecer. Ato contínuo, suscita questão de ordem, o deputado Leleco Pimentel, solicitando o encerramento da região por falta de número regimental. Isso posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 17, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, secretário. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o iluso deputado Leleco Pimentel. Peço o encerramento dessa reunião, peço o encerramento de plano, presidente. A presidência, nos termos do artigo 244 do Regimento Interno, declara encerrada a reunião em turno único do veto 10-2024, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para reuniões ordinárias de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Neste momento, o deputado...